Eu vou tomar um Guaraná, dançar, curtir, ficar de boa O meu Brasil é só verão, calor e sol, a vida toda Eu vou tomar um Guaraná, dançar, curtir, ficar de boa O meu Brasil é só verão, calor e sol, a vida toda Guaraná Antártica, é coisa nossa O meu Brasil é só verão, calor e sol, a vida toda